Vertigo. Um corpo que cai. Notas de produção. Descobrindo curiosidades sobre a produção, elenco e direção, que certamente vão enriquecer ainda mais a sua experiência ao assistir ao filme. Você poderá mergulhar no processo criativo do diretor Alfred Hitchcock, que explorou temas como obsessão, identidade e desejo, nesta obra-prima do suspense. Se você é apaixonado por cinema e está buscando uma experiência enriquecedora, este vídeo é uma oportunidade única de se aprofundar em Um Corpo que Cai, desvendando os segredos por trás desse clássico do cinema. Descubra os segredos por trás das câmeras e deixe-se envolver pela magia que tornou esse filme um clássico inesquecível. Um Corpo que Cai é amplamente reconhecido como o filme mais pessoal de Alfred Hitchcock e um marco na história do cinema. Hoje, ele é possivelmente o mais estudado e discutido entre todos os filmes do mestre do suspense. No entanto, essa sublime e intrigante história sobre um macabro engodo nem sempre foi considerada uma obra-prima. De fato, quando foi lançado em 1958, foi um desastre comercial, massacrado pela crítica. O jornal The London Observer comentou No entanto, na metade dos anos 80, críticos, inclusive alguns dos detratores originais, realizaram enquetes internacionais que elegeram Um Corpo que Cai como um dos dez melhores filmes de todos os tempos. Quando os escritores franceses Pierre Boileau e Thomas Narcajac descobriram, tarde demais, que Hitchcock tinha interesse em adquirir os direitos cinematográficos de seu romance Les Diaboliques, eles imediatamente escreveram outro livro, Dentre Lemoore, esperando que Hitchcock o transformasse em filme. Dentre Lemoore, traduzido como Dentre os Mortos, chamou a atenção de Hitchcock, principalmente por causa das tentativas do protagonista de recriar a imagem de uma mulher falecida, remodelando outra jovem para parecer sua amada perdida. Hitchcock começou a preparação para o filme, escalando James Stewart e Vera Miles nos papéis principais, e contratou Maxwell Anderson para adaptar o romance. Stewart, que já havia trabalhado com Hitchcock em três filmes anteriores, também achou a história fascinante e demonstrou interesse em colaborar no roteiro. No entanto, tanto o diretor quanto o ator ficaram desapontados com a confusa adaptação de Anderson, intitulada Liston Darkling. As modificações do dramaturgo Alec Coppel também não foram bem recebidas. Para complicar ainda mais a situação, Vera Miles telefonou para Hitchcock para informar que estava grávida e, portanto, não poderia mais participar do filme. A notícia caiu como uma bomba para Hitchcock, que estava treinando a candidata à Miss América para ser sua próxima estrela, uma sucessora para Grace Kelly. Kelly, a estrela de três filmes anteriores de Hitchcock, havia recentemente encerrado sua promissora carreira cinematográfica para se casar com o príncipe Rainier Thurs de Mônaco. Agora, a perda de Vera Miles, não para um príncipe, mas para o rei da selva. Seu marido era Gordon Scott, o mais recente Tarzan de Hollywood. Era um golpe que Hitchcock não precisava, especialmente com os problemas insolúveis do roteiro já em jogo. Alfred Hitchcock Eu acreditava que o sucesso artístico de Um Corpo que Cai dependia de Vera Miles. Os testes de figurino com ela foram brilhantes. Ela estava maravilhosa, perfeita. Então, ela ficou grávida bem antes de estrelar esse filme, que a faria uma superestrela. Disse que Hitchcock nunca perdoou o desprezo de Miles, embora ela tenha trabalhado com ele posteriormente em episódios da série de TV The Alfred Hitchcock Hour e em Psicose, onde Miles, após raspar a cabeça para um filme anterior, cinco mulheres marcadas, usou uma peruca para interpretar a corajosa irmã de Janet Leigh. A solução para os problemas de roteiro de Um Corpo que Cai surgiu quando Hitchcock contratou Samuel Taylor, um residente de São Francisco que, trabalhando bem próximo ao diretor, eliminou cenas desnecessárias e desenvolveu personagens mais complexos e humanos. Taylor visitou locais no norte da Califórnia, onde Hitchcock planejava filmar, e voltou com um roteiro finalizado que, após pequenas revisões, agradou ao diretor perfeccionista. Samuel Taylor Eu fiquei especialmente feliz quando Hitchcock mostrou o roteiro para Jimmy Stewart. Ele entrou no escritório de Hitch na Paramount e disse, ótimo, agora essas são pessoas reais. Finalmente temos um filme. Podemos seguir em frente. Nós percebemos que esse era um projeto muito importante para Hitch, e que ele estava profundamente envolvido com a história, de uma maneira muito pessoal. Para o papel duplo de Madeleine Elster, uma mulher refinada, e Judy Barton, uma personagem mais vulgar, a Paramount deixou claro que a atriz emergente da Colômbia, Kim Novak, era sua escolha definitiva. Após assistir a alguns dos filmes de Novak, como o drama Lágrimas de Triunfo, um Hitchcock ainda assético, finalmente concordou. James Stewart, por sua vez, tinha algumas reservas quanto à atriz, mas, como ele mais tarde admitiu, deu certo. Tudo correu bem. A química entre nós funcionou. Kim Novak... Eu fiquei nervosa ao conhecer Hitchcock, pois ele não costumava dar muitas orientações a seus atores, acreditando que eles encontrariam seu próprio caminho para os personagens. Perguntei ao Jimmy, o que você acha que ele quer que eu faça? Jimmy gentilmente colocou o braço em meu ombro e disse, vá lá, agora Kim. Vai ficar tudo bem. Se Hitchcock não achasse que você era certa para o papel, ele não teria escolhido você para ser a primeira a interpretá-lo. Você precisa acreditar em si mesma. Apesar do apoio de Stewart, o relacionamento profissional entre Hitchcock e Novak teve altos e baixos, impactando a atuação complexa e multifacetada da atriz. Como Hitchcock se recusava a discutir personagens em detalhes com ela, Novak teve que encontrar sua própria maneira de explorar as nuances de suas personagens. Ela construiu a melancolia e a introspecção de Madeleine a partir de sua própria infância e usou sua busca pessoal por aprovação para dar vida à essência de Judy. Novak detestava o figurino rígido e formal de Madeleine, assim como a maquiagem exagerada de ambas as personagens. No entanto, como Hitchcock insistia nesses elementos, ela encontrou um modo de usar essas restrições para enriquecer sua interpretação das duas mulheres, ambas presas em identidades que não lhes pertenciam. Esses desafios se tornaram parte da bagagem que Novak carregou no relacionamento com o diretor exigente e na criação de personagens que eram obcecados pelo passado. Sempre perfeccionista, Hitchcock parecia encontrar um estranho prazer em insistir em múltiplas tomadas para a cena em que Kim Novak pula na baía de São Francisco, mesmo após saber do medo de água da atriz e de sua incapacidade de nadar. A história foi muito mais gentil com Novak do que a experiência que ela teve com o diretor. O escritor Samuel Taylor elogiou sua atuação como sempre convincente e François Truffaut, em seu famoso livro Entrevista com Hitchcock, afirmou que ela era perfeita para o filme. Ela tem uma qualidade passiva, quase animal, que se encaixa perfeitamente no papel. Poucas atrizes americanas vão além da sensualidade nas telas. Durante a reexibição de Um Corpo que Cai, nos cinemas, em 1996, essa característica de Novak foi responsável pelo entusiasmo do público e pela resposta positiva da crítica. Samuel Taylor Se Hitchcock tivesse uma atriz brilhante, capaz de interpretar duas pessoas tão diferentes, talvez não funcionasse tão bem. Kim Novak era sempre convincente. Não havia muito de atuação nisso, e por isso funcionou tão bem. A atmosfera onírica do filme, com um toque quase surrealista, é evidente desde a primeira cena, quando Scott e um policial perseguem um suspeito pelos telhados de São Francisco. Scott escorrega, cai e fica pendurado numa frágil calha de chuva, observando o impotente enquanto o policial tenta salvá-lo. No entanto, o policial cai, e Scott é resgatado, sem que haja uma explicação clara. Esse evento define a condição mental de Scott, cuja culpa pela morte do policial desencadeia sua acrofobia, que se manifesta como vertigem. A história se repete quando essa fobia impede Scott de salvar Madeline, que se joga da torre de uma igreja. Após essa tragédia, Scott afunda em profunda melancolia, até conhecer Judy, também interpretada por Novak, uma garota do Kansas, que ele tenta transformar na imagem da mulher que amou. A sequência final mostra a obsessão de Scott em moldar Judy para ser uma réplica de Madeline, levando-a a uma intensa dinâmica entre o pigmalião patológico e sua relutante Galatea. Hitchcock resumiu essa relação de forma contundente. O homem quer ir para a cama com uma mulher morta. Ele se entrega a uma espécie de necrofilia. Alfred Hitchcock. A cena de um corpo que cai, em que James Stewart força Kim Novak a mudar completamente sua aparência, alterando o batom, o penteado e até a cor do cabelo, é para mim a compulsão do strip-tease ao contrário. A mulher é forçada a se maquiar em vez de se despir, criando uma sensação de insegurança. A cidade de São Francisco desempenha um papel fundamental no filme Um Corpo que Cai, com seus cenários pitorescos. Hitchcock, junto com o cineasta Robert Burks, nos leva a uma viagem em Technicolor, pela deslumbrante cidade montanhosa, um lugar que pode ser desafiador para quem tem acrofobia. Os espectadores são guiados pela icônica ponte Golden Gate, com vistas da praia rochosa de Old Fort Point, passando pelas imponentes sequoias de Marim, Mission Dolores e o impressionante California Palace of the Legion of Honor. Hitchcock, é claro, faz sua tradicional aparição, carregando um estojo de música em frente ao prédio onde o marido de Madeline trabalha. Sinos de alerta soaram quando Um Corpo que Cai foi considerado excessivamente enigmático durante uma exibição-teste, levando a Paramount a pedir cenas adicionais para esclarecer a narrativa. Para atrair a imprensa de Nova York, em 21 de maio de 1958, um coquetel foi realizado na Sala Vertigo, nos 809 vir o andar de um prédio inacabado na Rua 200 East, com a Rua 42, em Manhattan. Os convidados subiram por elevadores de construção, participaram de um concurso para adivinhar quanto tempo um corpo levaria para cair até o solo, beberam um ponche de sangue servido por garçons vestidos como médicos e foram entretidos por modelos com visuais inspirados nas ilustrações de Charles Adams. No entanto, a recepção da crítica foi morna, com avaliações majoritariamente negativas. A revista The Motion Picture Exhibitor alertou seus leitores, donos de cinemas, dizendo que o filme certamente não é de fácil compreensão, se é que faz algum sentido para o público. O jornal The New Yorker resumiu a crítica em uma frase, um longo nonsense. Apenas anos depois do lançamento, a história do medo mórbido de lugares altos começou a ganhar aclamação crítica. O fascínio pelo filme se intensificou com o tempo, especialmente quando ele, juntamente com outros quatro filmes de Hitchcock. Feste Indiabólico, Janela Indiscreta, O Terceiro Tiro e O Homem que Sabia Demais ficaram fora de circulação. Quando foi relançado pela Universal em 1984, o crítico Andrew Sarris, um dos detratores originais, chamou-o de provavelmente o filme de arte mais profundamente belo já feito no continente americano. A redescoberta do filme também trouxe reconhecimento à trilha sonora excepcional de Bernard Herrmann, com o musicólogo J. Alan Quantrill observando que um corpo que cai não era típico do trabalho de Herrmann, mas era seu melhor trabalho. James Stewart Anos depois, ao rever o filme, percebi o quão fantástico ele era. Eu mesmo já senti aquele tipo de medo e conheci pessoas paralisadas pelo pavor. É algo muito poderoso ser quase engolido por esse tipo de terror. Eu não tinha noção, enquanto me preparava para o papel, do impacto que poderia ter, mas Um Corpo que Cai é uma realização extraordinária, mesmo para a Hit. E eu poderia dizer que foi o filme mais pessoal que ele já fez. O Corpo que Cai é um filme hipnotizante que revela o lado mais obsessivo e sensual de Hitchcock. Trata-se de uma obra-prima que exige múltiplas visualizações para ser totalmente apreciada. Uma joia cinematográfica que fica mais radiante a cada década. The New York Post, 4 de outubro de 1996. Sobre a restauração. Desde o lançamento inicial do filme, A Magia de Um Corpo que Cai foi comprometida pela deterioração dos negativos e das cópias disponíveis. Após um dos projetos de restauração mais meticulosos da história do cinema, o filme voltou a assustar as plateias em uma versão espetacular de Vista Vision em 70mm. Agora, novas gerações de fãs podem experimentar essa versão incrível em vídeo doméstico. Por anos, o trabalho de Hitchcock foi armazenado em locais inadequados, como porões de casas particulares, sem a proteção necessária para os negativos e as cópias em preto e branco, sujeitas ao desgaste do tempo e do clima. A perda era iminente. Foi então que entraram em cena os policiais da restauração, os especialistas em preservação de filmes Robert Harris e James Katz, conhecidos por restaurar clássicos como Lawrence da Arábia, Spartacus e My Fair Lady. Ao abrir as latas que continham Um Corpo que Cai, Harris e Katz encontraram o filme em péssimas condições, com partes sumindo e encolhendo. Parecia um filme que não se assemelhava em nada ao que Hitchcock havia criado, disse Katz. Não somos mágicos, claro, mas podemos garantir que Um Corpo que Cai será visto como Hitchcock sonhou. Para o projeto de restauração, Harris e Katz receberam mais de um milhão de dólares da Universal Pictures. Entre os desafios que enfrentaram estava o desbotamento da cuidadosa paleta de cores de Hitchcock, algo crucial para manter a estética original. Para alcançar as tonalidades corretas, Harris e Katz buscaram referências na cor verde de um Jaguar 1957, entre outras fontes. Eles também recorreram às peças originais do guarda-roupa desenhado por Reddit Head para capturar as cores vibrantes. Outra descoberta importante foram as gravações originais da trilha sonora, conduzidas pelo maestro inglês Muir Matheson e produzidas em Londres e Viena. A equipe de restauração digitalizou essas gravações para combinar com a tecnologia de som moderna, contribuindo para o reconhecimento do trabalho de Bernard Herrmann. Antes de Um Corpo que Cai, Herrmann já havia colaborado com Hitchcock em três filmes, mas nada se comparava à fusão perfeita entre música e imagem alcançada neste filme. A relação entre Hitchcock e Herrmann foi uma das mais notáveis do cinema, com Hitchcock concedendo ao compositor liberdade para explorar suas ideias. Apesar de essa parceria parecer perfeita, havia tensões nos bastidores. Hitchcock, um britânico de espírito meticuloso, contrastava com Herrmann, um americano com visão romântica e personalidade volúvel. Boatos sugeriam atritos entre Herrmann e Mathieson durante as gravações, mas como as interpretações ficaram eternizadas no filme, essas diferenças tiveram que ser superadas. Contudo, houve desafios técnicos. Herrmann era conhecido por suas orquestrações experimentais, com composições complexas para cordas e outras técnicas não convencionais. Ao restaurar a trilha original, o maestro Joel McNeely encontrou tempos nas partituras que não coincidiam com os usados no filme, mas decidiu seguir fielmente as marcações de Herrmann. James Katz, os padrões de perfeição de Hitchcock são lendários, especialmente em Um Corpo que Cai. Estávamos sob a inspeção rigorosa de pessoas que conheciam e amavam Hitchcock. Acima de tudo, queríamos restaurar o filme de uma forma que certamente o deixasse orgulhoso. O filme é um